O que que a baiana tem? Tem! O que que a baiana tem? O que que a baiana tem, Babi? Babi? Oi? Onde a gente tá? No Bahia. O que? No Bahia. Em que cidade? Na Pelourinha. Porque hoje o nosso figuraça da internet está aqui. Ele é o Roger, ele tem seis anos e ficou famoso por esse vídeo aí. Roda aí. Agora onde será que o Roger mora, ô Babi? Na Bahia. É por isso que a gente tá aqui. Você já dançou muito lepo-lepo aqui na Bahia? Ah, o melhor de todos. Qual baiano que não conhece e não gosta? O cara, ele não tem carro. Ele não tem teto. Onde que ele faz o lepo-lepo? É, em qualquer lugar o amor é válido. O lepo-lepo é ótimo. É tudo de bom, tudo gostoso, tudo maravilhoso. É uma delícia, né? É uma delícia. Você gosta do lepo-lepo? Eu já adoro. Quantas vezes você faz o lepo-lepo por semana? Ah, não vou mais não. Já caí de moda. E como é que tá o dia a dia lá com o lepo-lepo? Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Tá tudo em cima, não? Tá tudo em cima. Posso ver o Axé, é ser ou não? Não, não. Se você ficasse com a Babi, quantas vezes você faria o lepo-lepo nela? O ar, o dia inteiro, velho. O que é isso aí? Hora no ar, velho. Você quer, pai? 24 horas? 24 horas no ar. Você quer fazer uma prova, meu bem? Já fez o que você queria. Que isso? Que isso? Você consegue ver o seu rá-rá-rá? Não. Olha que rabinho lindo. Vem cá, Babi, aqui ó, você vai conseguir falar com ele, que você entende francês, né? Entende? Ai, 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 ai é minha língua. Bonjour. 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 Bom, é... É... Nome. É francês, tem que falar com ele. Oui. Français. Oui. Uou! O levuco cheia avec moi? Non. Senta na baguette? Non. Esse rabinho aqui, amigo. Isso é uma bichona! Depois de César Trale, encontramos aqui na Bahia. Você é primo do César Trale, não? Não. Tem panturrilha pra isso. Agora só falta o patins. Só falta o patins. Não, mas eu ando de roller também. Você gosta de roller? Roller. É muito bom. Tudo de bom, tudo gostoso, tudo maravilhoso. É só falar de roller, a gente já gosta, já ri. Não é? Não. Já abre o sorriso. Não é roxincado. Ah, agora entendi. Parabéns, viu? A gente tem que combinar. Nossa, agora deu uma catarrada agora. No meio da entrevista, uma catarrada. A gente vai mostrar o Roger aqui, que fez muito sucesso com o Lepo Lepo. Eu não tenho carro, não tenho teto. Essa é a dança. O moleque é do nada, não é? A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Ah, 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 o Lepo Lepo. É tão gostoso, pão, meu. Ah, 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 o Lepo Lepo. Você é um sucesso, rapaz. Só que a gente vai atrás do Roger, que é mais sucesso que você. Você sabe onde está o Roger? Roger, olha aí. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Ô, Rojão, cadê você? Roger? Não, de noite não vai lá em casa não Não, de noite não Eu tô filmando a câmara Olha ele aí Sem ser agora, a gente vai lá visitar o Roger Pra saber do lepo-lepo do Roger Você tá curiosa pra conhecer o Roger? Eu tô Esse pega, né? Esse negócio de... Pega Vamos lá pra casa do Roger, vamos lá Chegamos, Babi Muniz Finalmente chegamos em Engenheiro Velho Hã? Chegamos em Engenheiro Velho Não, Engenheiro Velho Engenho, não, não é engenheiro Você tá me confundindo, Babi, vai, vamos lá Vocês conhecem o Roger aqui, não? Conhecemos, o Roger é meio estourado Você também é estourado, não? Tô Você é estourado mesmo? Tô Tá sumindo aqui em Rede Nacional? É tudo Muito meus parabéns pra você Muito meus parabéns Vem, Babi Ah, não consigo Tá escorregando Tá escorregando o quê? O sapato Eu te ajudo, vai, vem Eu vou cair Vai, eu te ajudo Vai escorregar nada, vai Vai, vai, vai Vai, vai Eu entendo pra que eu usar esse sapato de girafa aí É truque É truque, é truque pra ficar alto É a família do Roger aqui Ai, do Roger? Nossa, cara Caramba, é novo Caramba, você é muito novo Essa aqui é a mãe dele? É Que sucesso, seu filho Você tá levando para o mundo agora a dança do lepo-lepo Do jeito do seu filho Tô, né, muito orgulhosa que eu não esperava fazer esse sucesso todo Porque foi uma brincadeira que começou E quem é que colocou o vídeo? Foi o primo dele Você acha que tem essa possibilidade de ele encontrar com o lepo-lepo? Com certeza Com o pessoal do piscirico? Tem, agora tem O que ele quer ser quando crescer? Ele quer ser um jogador de futebol É bom mesmo? Joga certo, bom Mas tem um sonho mais fácil da gente poder ajudar a realizar Com certeza O que ele pediu de Natal? Foi uma bicicleta É porque a gente não tem condições de comprar a bicicleta no momento E passou agora o aniversário dele Foi o aniversário dele, ele fez seis aninhos Foi agora? Agora, agora Dia 7 de março E ele pediu também de novo a bicicleta? Pediu a bicicleta Como vocês compartilharam com a gente Pânico na Band separou pra ele hoje um presente que a gente vai dar depois se a gente conhecer O Roger O Roger Cadê o Roger? Vem pra cá! Ê! Roger! 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 Fala aí, moleque! Assim? Assim? E eu quero um beijo Ai, que gosto Quer dar um selinho na tia? O quê? Quer dar um selinho nela? Não Não pode, né? Você tá feliz com o seu sucesso? Você esperava que seu vídeo fosse estourar assim, desse jeito? Que você fosse ficar famoso? Esperava já? Já Como é que é essa aí? O quê? Tudo bom? Tudo Você dança o lep-lep Todo mundo gostou da sua dança, você viu? Sim Você é bagunceiro assim na escola? O que você faz na escola? É... É dever Dever E os amiguinhos da escola viram o vídeo, não? Viram Viram? O que eles falaram? Eu, eu, eu me esqueci Você se esqueceu? Mas esquecer de dançar, você não esquece, né? Sim Então dança o lep-lep aí pra eu ver Eu vou ter um carro, vou ter um treto E se ficar comigo é porque gosta O meu rá, 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 lep-lep Tá tão gostoso quando eu rá, 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 pulé-lep Ai, meu Deus Ai, caramba Rapazinho, como você dança bem, cara Tá muito bem O que é esse negócio que você faz assim, ó Na hora do lep-lep O que é isso aqui? É uma onda? E câmera lenta Eu vou mostrar pra você algumas crianças que dançam igual você Sabia? Sabia Ele sabia de tudo, né? Se você dançar todos os ritmos que a gente pedir aqui, bonitinho, nós do Pânico na Band, vamos dar um presente pra você. O quê? Não vou falar o que que é. Você pediu presente para o Papai Noel? Você pediu para o Papai Noel? O que você pediu para o Papai Noel? Mas tem um sonho mais fácil da gente poder ajudar a realizar. Pediu a bicicleta. O tablet. O quê? Kiblet? Como que é o nome daquele negócio? Toblet? Tablet. O que mais que você pediu? Uma bicicleta. Você pediu um tablet e você pediu uma bicicleta. Vamos mostrar pra ele a primeira dança, dançando o Gangnam Style. Você conhece aquele japonês do Gangnam Style? Não conhece? Eu vou te mostrar. Ah, você dança melhor, né? É. Opa, Gangnam Style. Aprendeu? Aprendeu? Palmas pra ele aprender. Bota a música metal aí, DJ. Vamos lá. Esse é o último desafio aqui pra você conseguir ganhar o presente do Pânico. Tá fácil. Esse tá fácil. Vai. Ele merece ou não merece? Ganhou. Ganhou ou não ganhou? Ganhou. Agora, no Pânico na Band, olha a carinha dele. Mão pra cima, mão pra cima, suspense. Está preparado? E agora, o Roger, que fez o sucesso do Lepo Lepo, acaba de ganhar do Pânico na Band o presente. Abre aqui pra mim, abre aqui. Puxa aqui, puxa aqui, Roger, puxa aqui. Puxa, puxa, o que que é? Uma bicicleta! Gostou, Roger? Gostei. Vamos lá! É a bicicleta do Pânico. Vai cair aí, Roger. Ele merece! Ele merece! Você esperava ganhar uma bicicleta? Esperava. Esperava. Já sabia de tudo. Vai me levar pra dar uma volta? É, tá muito pequena. Esse foi mais um figuraças da internet. E pra terminar essa matéria, nós vamos a um clipe exclusivo. Nós trouxemos ele, o cantor oficial do piscirico. Márcio Vitor. É com você, Márcio Vitor, dançando aí com ele. O dançarino oficial do Lepo Lepo da internet. Vai lá! Música Ah, eu já não tenho o que fazer Todo carnaval invento um novo hit super chato Ah, eu não tenho mais pra onde correr Toda festa, em toda rádio, essa música toca sem parar Essa música não sai da minha cabeça Como faço pra esquecer Vamos parar de sacanagem Vamos prestar atenção no Roger Dançando até tarde Roger é danado Vai ser um sucesso Por onde passa, todo mundo gosta Eu só não aguento mais, 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 mais Ouvido Lepo 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 Eu só não aguento mais, 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 mais Ouvido Lepo Lepo O meu...